Fala galera do Legadão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. A gente vai fazer agora a parte 2 do vídeo que saiu no canal do Pedrinho. Então se você assistiu lá, você tem muito pra falar desse cara aqui. Instagram, Instagram, fala Instagram aí. Pra quem não viu... Vê.caetano10. Vai galera, você é o pior cruzador do mundo. Mas enfim, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com todo mundo. E aí se você assistiu o outro vídeo, você já viu que estou ganhando 3x1. Então pra eu perder agora vai ser muito difícil. Vamos lá, tamo junto, Pedrinho, bora. Vai Pedrinho, bora aí. Vai, pode ir, pode ir. Vai, pode ir. Vai, vai. É sorte de Gabriel Continua 3x1 Já foi de direita, agora é de esquerda e de cabeça Se eu fizer agora, eu só tenho chance de empatar Então, vai ficar 4x1 Rapaziada, olha empate aí Vai Pode ir Como eu disse antes, o desafio tá ganho Pedrão, tá ganhando o desafio Tá 1x1 agora, então Legal, o Tricolor ganhou o desafio de finalização Mas só pelo tesão aí Só pela vontade de finalizar Só pra fazer um gol nele Só pra aumentar o massacre Eu vou cabecear e a gente vai encerrar esse vídeo, beleza? Já deixa o seu like, se inscreve aí, comenta E vamos, vai Pode ir E aí, legadão, vem pra câmera E aí, legadão, vem pra câmera Rapaziada Infelizmente deu ruim aí Mas não vai ficar assim não Vai sair próximo desafio aí E ó Eu falei, eu avisei Então você abaixa sua bolinha aí Paga um castigo aí E aí eu quero que eu comente Como é que é? Comenta aí de embaixo Qual foi o lance mais bonito aí do desafio Foi o meu chute de esquerda Acho que é a minha última cabeçada aí Não, meu chute de esquerda Pelo amor de Deus Que eu até faço comemoração do Luciano aqui Pega aí sua prenda, vai Pega sua prenda aí Que a gente vai acelerar esse vídeo Vai, um minutinho Será que aponta? Já tá tremendo já, Tio? Tá muito bem Tá metidora aqui, Tio? Ó o TN, TN Faga, Pedrinho Hashtag Faga, Pedrinho Opa, parece que tem pain Câmera limpa Tá roubado pela mãozinha aí Ih, 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 ih Não é mais, gente Aqui é São Paulo Não é o outro time lá não que rouba Ih, vou na verdade Tô querendo falar ainda Não, aqui é São Paulo Não é o outro time que rouba lá não Muito bom, Pedrão Cinco segundos, vai Cinco, quatro, três, dois Muito bom, Pedrão Galera, foi isso Obrigado a você que assistiu até aqui Não esquece de se inscrever Deixar o seu like E até o próximo Não esquece de se inscrever Obrigado.